Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 78 dividido por 3. Quanto que dá? Se você gosta do nosso canal, já deixe aquele like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Eu vou escrever aqui o 78 e nós vamos dividir por 3. O 78 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. O 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. É importante que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Então, vamos recordar a tabuada de multiplicar do 3. 0 vezes 3 é 0 porque é nenhuma vez 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 3 é igual a 15. E 6 vezes 3 é igual a 18. Agora, 7 vezes 3 é igual a 21. 8 vezes 3 é igual a 24. E 9 vezes 3 é igual a 27. Ok. Vamos começar a divisão. A gente começa olhando para este primeiro algarismo, este 7 aqui. Como ele é maior do que 3, já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Você olha para a tabuada e vê que este número é o 2. 2 vezes 3 dá 6. É o produto que chega mais perto de 7 sem passar. 3 vezes 3 dá 9 que passa. A gente fica com o 2. O 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu escrevo 6 abaixo do 7 e realizo uma subtração. 7 menos 6 é igual a 1. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 8 aqui. Forma-se qual o número? Professor, forma-se o número 18. Agora a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Professor, pode dar igual a 18? Pode, só não pode passar. Então, professor, o número é o 6. Muito bem. Escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Eu escrevo 18 abaixo desse outro 18 aí e realizo uma subtração. 18 menos 18 é igual a 0. Não sobrou mais nada. Não temos algarismos para baixar. Então, acabou. Podemos até dizer que 78 dividido por 3 é igual a 26. É uma divisão exata. Não sobra nada. Dizemos também que 78 é divisível por 3. E o resultado da divisão de 78 por 3 é 26. Vamos anotar. 78 dividido por 3 é igual a 26. Já que essa divisão foi exata, nós também podemos dizer que 78 é um múltiplo de 3. Como assim, professor? Podemos dizer que 78 é igual a 26 vezes 3. Se você quiser conferir, multiplique. 26 vezes 3 ou 3 vezes 26, que dá no mesmo, né? Você vai ver que o resultado é mesmo. 78. Professor, o senhor pode dar um exemplo da aplicação dessa conta? Vamos lá. Imagine que você tivesse 78 reais e quisesse dividir em 3 partes iguais para 3 pessoas. Cada pessoa receberia 26 reais. Ou então imagine que você comprasse um produto por 78 reais e dividisse o pagamento em 3 prestações iguais. Cada prestação teria o valor de 26 reais. Ok? Beleza, professor? Consegui entender. Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, sugiro que você resolva essa aqui. 365 dividido por 5. Quanto que dá? Deixe um comentário com o resultado dessa divisão. Ok? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho